Se você gosta de café, você precisa conhecer a diferença entre os cafés. Eu até quero para as pessoas que estão aqui ao vivo e depois no gravado, coloquem para mim. Qual é o tipo de café? Não é café conilon, não é café arábica, não estou falando da variedade dele. Estou falando do tipo de café. É um café extra forte? É um café tradicional? Porque se ele for, olha que interessante, a própria Associação Brasileira das Indústrias de Café o classifica como sem nota. Café extra forte ou tradicional não tem nota na classificação internacional, na classificação brasileira. Por sinal, o Brasil e a Argentina são os dois únicos países do mundo que consomem essa porcaria de café. Espero eu que depois dessa live você nunca mais consuma café tradicional ou café extra forte. Da verdade, eu acho que não deveria nem se chamar café de tanta porcaria colocada dentro dele.